Oi, Xuxu! Tudo bem? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu vou te ensinar a fazer uma parede com efeito de cimento queimado gastando apenas R$70,00. Muita boa vontade, junto, e vamos transformar essa parede. Ah, que eu tô tão animada que finalmente esta parede terá cor, terá vida. Eu espero que ela fique como eu tô imaginando. Não tem projeto de arquiteta nesse apartamento. O projeto é de quem? Meu mesmo, que eu tô captando referência e fazendo do jeito que eu quero. Fazendo aos poucos, porque tem que ser feito aos poucos. E se você gosta de vídeos como esse, aprendendo a fazer as coisas você mesmo e gastando pouco, já deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal, eu tenho os vídeos 3 vezes por semana, até essa quinta e sábado. Ativa o sininho, porque sempre que eu posto já vai aparecer direto pra você. E me siga também nas redes sociais, que é o Instagram, TikTok, que eu tô lá todos os dias. E é lá que acontece muita coisa e a gente fortalece o nosso laço. Ai, que fofa ela. O que eu pensei pra essa parede, na verdade o que eu pensei pra essa sala, que eu não falei ainda, é essa parede aqui vai ter um efeito cimento queimado. E vocês já viram eu aplicando os tijolinhos na parede. Já tem aqui também pra você ir lá assistir. Vamos embora. O que eu tô querendo é que essa parede vai ser clean mesmo. Só o cimento queimado, não vai ter nada. Porque o grande tchan é a parede da TV. Aqui é só pra dar uma coisa, uma coisa aconchegada. Vamos embora. E vamos para os materiais. A primeira coisa que você vai precisar é de uma massa acrílica. Pode ser de qualquer marca, tá? Essa aqui custou 50 reais. Massa acrílica e massa corrida é da mesma família. A única coisa que diferencia elas é que a massa acrílica é mais resistente. E a massa corrida não é tão resistente assim. A massa acrílica, ela suporta mais umidade. Então ela é mais invincada. Vamos precisar de corante na cor preta. Uma esponja dessas de lava-carro normal. Uma fita larga pra gente delimitar a parede e não cagar toda a nossa casa. Inclusive lembre de botar algo no chão também pra não cagar o seu piso. Uma lixa de parede normal que eu também já tinha na minha residência. Então são esses os 5 ingredientes que vamos precisar. Proteja os seus bens, viu? Porque esse sofá foi caro. Não pode cair. Uma gota de tinta lenta. E aí, mal começou, já temos perrengue. O primeiro perrengue é essa fita não presta. Ela tá soltando da parede. Eu não sei por que raios ela tá soltando da parede. E eu achei que eu conseguiria, com essa cadeira, fazer... Oh, anjo. Aí eu não consigo. Liguei pra minha amiga que tem uma escada em casa. Ela não tá em casa. Eu vou lá embaixo na portaria pra ver se alguém me empresta uma escada até o final da tarde. Pra eu conseguir dar as demãos necessárias. Acho que vão precisar de 3. O certo era deixar de um dia pro outro. Mas eu não tenho paciência. Então, a primeira eu vou deixar umas 2 horas. A segunda eu vou deixar umas 4 horas. E a terceira... Fica aí. Consegui a escada. Graças a Deus aqui no condomínio tinha. Eles podiam me emprestar. Me emprestaram. Graças a Deus também o rapaz tá sozinho hoje. Então, acredito que ninguém vai usar. Ninguém vai precisar usar do condomínio. E aí eu tenho até o final da tarde pra devolver. Ou seja, aviar. Bora aviar. A primeira coisa que eu tô fazendo é delimitando ali o negócio, né? Como agora eu tô com a escada, eu vou mostrar pra vocês delimitando lá a parte de cima do teto. Eu disse, moço, uma escada pequenininha. Ele é a menor que eu tenho, é essa. Maior que eu. Eu reclamo, não. Olha a satisfação de mexer nisso. Ai, consistência de sorvete. Pra preparar a massa que você vai usar na sua parede, depende do tamanho da parede. Mas pra essa parede aqui, eu fiz 13 colé de sopa e 15 gotinhas do corante. Aí depende do tamanho da sua parede, né? Porque aqui ainda sobrou, então dessa vez eu vou fazer menos. E aí agora a gente aplica as 15 gotinhas. E mexe, viu? Pra ver se tá na cor que você quer. Ó como tá. Aí a gente vai mexer. Fazer isso, cansa o braço. Se tiver dinheiro pra pagar, meu amor, pague, né? Se não precisar produzir conteúdo também, meu amor, pague. Mas se meu amor precisa produzir conteúdo. E meu amor, não quer investir nisso? Porque tem coisas mais importantes para fazer. A gente aprende a fazer. E faz. E já ensina a utilidade pública. A cor que ficou. Uma cor de quê? Exatamente, cimento. Aí agora a gente vai botar a água, que é o pulo do gato. Eu peguei o pinguello do meu liquidificador. Aqui tem 30 ml de água. Gabi, quem foi que lhe disse que era 30 ml? Ninguém. Eu botei, deu certo. A massa não pode ficar nem rala, nem super grossa. Ela tem que ficar fluida. Agora é só aplicar a parede. Vamos para a aplicação. É pra fazer como se tivesse lavando uma panela, lavando a parede. Só não pode fazer movimento circular. Não fica... Todo mundo disse, né? Nos vídeos que eu ouvi, todo mundo dizia. Eu não fiz nenhum movimento circular. Justamente pra não ficar feio. E se lhe disse que seca muito rápido, viu? Muito rápido seca. Então é aplicou, espalhou, secou. Tô com medo dessa quantidade que eu botei e não dá. Cansa por lá, né? Se você quiser, dá pra fazer com a bucha da pia de lava-prato mesmo. Porém, vai ser mais difícil, né? Vai demorar mais porque a bucha é menor. Eu tô fazendo com a bucha pequenininha. Então, eu só tô passando assim, ó. Reto. No sentido que tá a fita, né? Tomando cuidado porque aqui essa fita tá coisando. E aí, quando eu termino, eu dou uma puxada pra fora, assim. Pra cima. Só pra dar uma esfumada aqui. Você tem que lutar contra a vontade de fazer isso, ó. Automaticamente, a vontade que você tem é fazer um movimento circular. É incrível. Ó, terminei agora a primeira de mão. E aí, deu sim pra fazer a parede toda. Ainda sobrou um pouquinho. E aí, já tô gostando do resultado. Mas tem algumas partes que eu precisaria espalhar mais. Então, na próxima camada, isso vai ser bem pensado, né? Pra espalhar. Como eu comecei por cima, você consegue ver que embaixo tá mais espalhado. E em cima, não. Era pra eu ter começado por baixo, porque eu ia pegar a experiência. Embaixo, em cima, eu já ia meio que saber. Então, como eu comecei por cima, ficou assim. Mas tá tudo bem, porque é algo feito com as mãos, né? Uma dica pra você. Eu tô usando esse potão aqui. Então, assim que eu terminei de aplicar, eu já vim aqui pro lavatório. E já lavei tanto a colher que eu tava usando, tanto o pote, quanto a esponja menor e a esponja maior. Pra não secar. Porque se secar com a massa aqui, vai ficar tão duro, tão duro, que não vai funcionar. Uma dica que em todos os vídeos que eu assisti, ninguém deu, é... Você, quando comprar a sua esponja, umedeça ela primeiro. E depois, espere ela secar, pra que você faça isso. Porque assim que você tira a esponja do saco, ela tá muito dura. Então, o que já é cansativo, se torna ainda mais cansativo. Porque acaba que você tem que tá botando muita força. Aqui eu quero mostrar pra vocês a diferença de usar a esponja pequena da esponja grande. Esse quadrante aqui, que foi o último quadrante que fiz. Então, assim, ele tá o mais molhadinho ainda. Você consegue ver que a espalhada dele tá mais bonita. É justamente o que eu fiz com a bucha de prato da cozinha. E era uma bruxa que eu tinha usado. O restante eu fiz, né? Com a bucha grande. Essa bucha de prato da cozinha, eu usei ela durante uma semana. Porque eu troco a minha bucha cada uma semana. Por conta de micróbios, germes, essas coisas, né? No máximo duas. Mas enfim, aí eu troquei ela. Passei um tempo com ela, troquei ela. Ou seja, ela já tava gasta, bichinha surrada. E aí, parece que funciona melhor. Que chupa melhor a massa. O que acontece? Eu não sei lhe dizer o que acontece. Mais, fica melhor. Então, eu acho que agora, a segunda da mão, depois das duas buchas, já molhadas e meio que já amaciadas, vai ser muito mais fácil de fazer. Agora são meio dia e cinquenta. Eu vou dar exatamente o tempo de duas horas pra essa parede secar. Pra eu poder dar a segunda da mão. Porque a escada é emprestada, eu tenho que devolver. Então, duas horas secando, eu venho com a próxima. Enquanto isso, eu vou almoçar, porque eu já tô morta. Duas horas depois. Já preparei aqui a minha segunda massa pra segunda da mão. E ó como tá mais, mais mole, mais molenga. O que eu acredito que vai facilitar muito. Secou bem a parede. E eu consigo ver as mãos assim. E o que acontece é que a gente, quando vai fazer, a gente já quer fazer aqui, ó. Porque eu lavo as coisas tudo circular. Então, você imagina que tá colocando detergente na bucha e tá lavando a parede. Então, você vai meio que lavar a parede. A minha esponja já tá toda furada de unha aqui do lado. Porque, minha filha, eu fiz com ódio no coração. Porque tava duro. Mas eu acho que agora vai ser mais fácil. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá depois de quase três horas secando, na verdade. E aí, a gente vai tampar esses buraquinhos, fazer o close e tudo e tudo. Dá pra ver bem que aqui eu não espalhei. Aqui tá bem espalhadinho. E que tá nesse negócio. Não tá circular. Você tá vendo? Não tem nenhum círculo assim, ó. Você consegue ver as partes que eu fiz pro pedaço. Aqui foi um pedacinho. Aqui foi outro pedacinho. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer traços mais abertos. Pra não ficar esse arbol aqui, ó. Tá vendo que tem um arbol pronto? Os meus traços, eu vou tentar deixar eles mais abertos. Pra eles não ficarem bolotinhas. Eu não mostrei pra vocês aplicando a segunda mão. Porque eu recebi uma ligação internacional, meu amor. E aí, eu fiquei aqui conversando o quê? Cinco horas. Já faz cinco horas que a gente tá conversando. Já montei meu aspirador de pó. E aí, eu não mostrei pra vocês. Mas aí, eu vou aplicar a terceira da mão e vou mostrar. Diga oi. E aí, é isso. Essa já é a segunda da mão. Mas tá vendo que ela tá muito marcada. Isso tá me incomodando num nível absurdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse quadrante aqui todo. E vou descer pra olhar pra ir fazer o próximo quadrante. Porque isso aqui, ó, tá me incomodando. Como, na verdade, eu não tava enxergando muito bem onde eu já tinha passado, né? Então, agora, eu vou tentar espalhar mais. Só que saiu aqueles blocos que estavam e ela tá toda cobertinha. Tá vendo? Vou fazer a última camada. O ideal pra você fazer isso, a terceira camada, a terceira demora, é você esperar de um dia pro outro. Porque ela já vai secar na totalidade. Porém, eu preciso devolver a escada e eu não tenho escada aqui. Então, eu vou ter que fazer agora. Se você tiver tempo, você deixe aí de um dia pro outro que, com certeza, vai ficar mais bonito. A técnica que eu vou tentar usar agora, olha aí, eu cheio das técnicas profissionais, né? Na primeira, eu fiz mais concentrado. Até porque a esponja tava dura. Agora, a esponja tá mais mole. Porque cada vez que você molha, ela vai ficando cada vez mais maleável. Então, ao invés de passar assim, passar assim, ó. Num quadrante grande. Porque esses espaços estão me incomodando muito. Talvez que quando eu aplicar a lixa, quando eu fizer o processo de lixar, ela vai dar uma amenizada nessas partes. Não sei, né? Isso aqui, mais líquido e bora pra última mão. Ah, Gabi, isso não cansa não. Meu anjo, eu tô suando. Você não tá entendendo. Mas que vai ficar bonita essa parede, vai. Eu não me chamo, Gabriela. Uma coisa ruim. Ela não fica molhada, ela seca logo. Então, não é tipo pintura normal, que você sabe onde você passou. Tem uma hora que você não sabe mais. Aonde foi que você passou. Porque ela seca tão rápido, que não dá tempo. Sabe aquele ditado? Você só vai fazer bem feito se fizer mil vezes. Ou, faça mil vezes e finalmente você fará bem feito. Pra você fazer uma coisa bem feita. Repita mil vezes. Isso é a mais pura verdade. A primeira camada eu tava perdida, louca. Não sabia como me movimentar. A segunda camada eu já sabia o jeito certo de espalhar. Meu Deus, manchei aqui, ó. A tela da minha casa, da janela. Na segunda da mão, eu já sabia como me movimentar pra não ficar manchado. Na terceira, eu tô fazendo bem melhor do que a primeira ou a segunda. Ou seja, pra você se tornar bom em uma coisa, faça ela repetidas vezes. 5,55 e minha parede tá desse jeito. Percebe que os movimentos largos fizeram aquelas partes juntas sumirem? Eu espero que quando secar amanhã, ela esteja igual ou mais bonita que isso. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu tenho que devolver a escada, limpar essa zona, tomar um banho e comer uma coisa bem gostosa. Ó, essa parte aqui de baixo, eu não... Vou confessar pra vocês, eu não fiz a terceira parte. Porque eu fiquei com preguiça, o sofá vai tampar a poxa. Então eu me dediquei daqui pra cima, apenas. Não vou mentir, não vou mentir que a gente é brother. Não vou mentir. Eu nem limpei aqui ainda, só dei uma varridinha. Testei pela primeira vez o aspirador de pó, mas ele fez e desligou. Acabou a bateria. E eu comentei uma burrice, eu devolvi a escada antes de tirar a fita. Olha a minha parede. Antes de tirar a fita do teto, vamos ver se eu vou conseguir tirar sem a escada mais, né? Vou pedir adeus pra ter... E cabra, né? Que marcação perfeita! Acabou, viu? Não vou conseguir tirar mais não, lá pra cima. Olha aí, ó. Ih! Do teto vai ficar tudo em um ar. E olha a jumentice, tá vendo? Olha, até daqui dá pra ver. Deus me defenderá. Olha pra quê. Oxe, pois eu vou vir linda, meu amor. Com um pincelzinho aqui, ó. Ui! Que não tem o perigo disso ficar assim. Como eu sou brasileira, não desisto nunca. Peguei a cadeira. Vou tentar tirar. Espero que essa cadeira não perde. Eu não sei. Se você teve essa dúvida, mas eu tive E ninguém mostrou Então eu tô mostrando Gabi, gasta muito, veja Eu gastei aqui uns três dedos Do negócio, isso aqui vem seis quilos Então eu acredito que eu não gastei Nem um quilo, viu minha gente Se fosse botar, Gabi gastou quanto? Pronto, a gente bota um quilo, só pra ter assim O desencargo, mas Não gastei nenhum quilo Isso serve pra quê? Pra deixar em casa Fazer um serviço em casa ainda Se eu tivesse isso aqui em casa, eu não ia precisar comprar Mas como eu não tenho, comprei Acabei de botar o sofá no lugar Ela tá muito bonita E eu não lixei ainda, nem passei um paninho úmido Então tem algumas partes que estão mais Outras que estão menos, o que é natural E aí amanhã eu vou deixar ela secar 100% na totalidade E amanhã eu vou passar a lixa que tá aqui também E já lixei a parede toda Ela ficou assim Toda arranhadinha Deixa eu ver se dá pra vocês verem Mas ela já tá 100% seca, né? Ficou aí desde ontem secando Olhando daqui, essa parte aqui tá toda clara Aqui tá toda escura, mas é por conta da iluminação A luz da janela, ela entra assim Você dá pra perceber 100%, né? Que essa parte aqui fica escura Mas não é que tá mais escura É literalmente iluminação Agora eu vou passar só um paninho úmido E vou mostrar pra vocês a diferença E depois de um bom banho Eu vou finalizar o vídeo Aonde eu comecei Porém agora Com uma parede linda de bonita Gastando apenas 70 reais pra fazer Você gostou? Você gostou? Me diga se você gostou Eu amei Pra mim tá assim Belíssima No grupo com minhas amigas Que eu mandei Todo mundo amou Já tão escolhendo a parede Pra eu ir fazer na casa delas Me diga se você gosta Desses conteúdos manuais Com coisas baratinhas Porque eu já tô inventando moda Pra essa parede daqui, ó Um grande beijo Muito obrigada Se você assistiu até aqui Eu amo muito, muito vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau